Boa noite, Mãe Copa! Boa noite, filho! Deus abençoe cada vida aqui, cada família. Vamos celebrar! Este é o tempo de festa, este é o tempo de louvo Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Transformou nosso choro em risco Nos deu novas vestes de louvo Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Nos tirou do império das trevas E nos deu perdão e paz Arrancou todas as feridas Se desistir, é o povo mais feliz da terra Esta alegria é uma dança de celebração Ao único digno, Jesus Seu nome é Jesus Esta alegria é um povo que se reúne aqui Diante do trono do rei dos reis Faça a festa santa, Senhor Cantamos de alegria Cantam a tatá Dançamos de alegria Para o mundo também Tira o pé do show Cantamos de alegria Que lindo Que lindo Combrado de vitória Que lindo A alegria Diga o seu nome Seu nome é Jesus 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 O nosso rei está vivo Amém Eu posso ouvir o grado de vitória No terceiro dia A pedra do sepulcro rolou E lá chegou Chegou Maria Mas o corpo Ela não encontrou Um anjo lhe falou Que ele não estava lá E entre os mortos Não devia procurar Ele vivia Ele vivia E o jardim Onde Onde está o meu Senhor Ele vivia Nos seus olhos E pelo amor Ele a chamou Macapá Pessoas aqui Ele te chama Pelo nome O nosso Deus Te chama Pelo nome Ele te vê Quando você chora Quando você grita Quando você canta Quando você ora Ele te vê E te chama E te chama Pelo nome Aleluia Aleluia Ele olhou Nos seus olhos E pelo nome Amém Ele te chamou Ele te chamou Vocês estão preparados? Amém Ela reconheceu Ela reconheceu Para Ele vive Para Ele vive EleVIDO Eleume RESSURCITOU RESSURCITOU Se não arrumar O perfume é或çado Missão é o Senhor jovem pode ser Viver Celebra sua liberdade em Cristo Seja livre nesta noite Vamos declarar a palavra de Romanos 16, 19 que diz que em breve vamos esmagar E o Deus a paz, em breve esmagarás Satanás, debaixo dos nossos pés E o Deus a paz, em breve esmagarás Satanás, debaixo dos nossos pés E o Deus a paz, em breve esmagarás Satanás debaixo dos nossos pés E o Deus a paz, em breve esmagarás Satanás, debaixo dos nossos pés E o Deus a paz, em breve esmagarás Satanás, debaixo dos nossos pés E o Deus a paz, em breve esmagarás Satanás, debaixo dos nossos pés Senhor, nos dá vitória contra tudo que nos afronta Tudo que quer nos intimidar Abalar a nossa fé Receba-me toda nesta noite Ele venceu Ele venceu Nos fez mais do que vencedores Tem jovem aqui nesta noite? Deixa eu ouvir a nova geração com Isaac Levantando um novo som Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohovan Ou-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Deixa as armas levantarem o som Tinha alto louvor Escarar afiada em nossa boca É adoração A vitória o r Industrial Ladeira A vitória o r Cl leido conquistou Não manche, Senhor Com o sopro de sua boca, ele vem destruir o inimigo pra sempre Ele reina, o nosso Deus reina E ao som do seu louvor, todos se prostrarão É o rugido do leão de Judá E ao som do seu louvor, fortalezas cairão É o rugido do leão de Judá Aqui é o seu bate O nosso Deus O nosso Deus reina O nosso Deus reina O nosso Deus reina O nosso Deus reina Ele reina O nosso Deus reina E ao som do seu louvor, todos se prostrarão É o rugido do leão de Judá E ao som do seu louvor, fortalezas cairão É o rugido do leão de Judá E ao som do seu louvor, fortalezas cairão 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 Glória e honra e força cairão Glória e honra e força, poder, a riqueza, a sabedoria A salvação E ao som do seu louvor, fortalezas cairão E ao som do nosso Deus que se aceita No trono O nosso Deus reina 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 Nossa Deus é minha nova eleição Ele é meu Nossa Deus é meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh E que a terra estremeça Diante da majestade Que puja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus que puja Que puja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus que puja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade E que a terra estremeça Diante da majestade Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E que a terra estremeça E que a terra estremeça E que a terra estremeça Diante da majestade Diante da majestade O nosso Deus E que a terra estremeça E que a terra estremeça Que o nosso Deus E que o céu E que o céu E que o céu E que fornece E que caiu E que a terra estremeça E que a terra estremeça E que a terra estremeça �sp~! Em Deus Que os céus fechados se abram Que o reino venha mover A nossa fé esperança é só um mês Grande Deus Amém 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 Nós santificamos essa estrutura, esse lugar Nós declaramos que mais do que canções Nós estamos aqui guerreando com armas celestiais E a presença do Senhor que habita nos louvores Nos concede bênçãos enquanto o adoramos Será que você pode levantar a sua mão direita e diga Eu recebo A minha espada A minha adoração Seja afiada nesta noite Aleluia Levanta um aleluia Na presença do inimigo Levanta um aleluia Mais alto os teus ruídos Levanta um aleluia Canções Canções são armas para morrer Levanta um aleluia Levanta um aleluia Aleluia A morte é vencida A morte é vencida O reino está Levanta um aleluia Levanta um aleluia Aleluia Que vejo Que vejo Que vejo escuro E tão fugir Levanta um aleluia Mesmo quando eu não posso entender Levanta um aleluia E o medo, o medo não tem mais poder A tempestade eu vou cantar Alguém mais alto eu vou nos girar As cinzas a pé se levantarão A morte é vencida, o reino está E nós cantamos Cante mais alto Cante mais alto Cante mais alto Então cante mais alto Deixa eu ouvir vocês E cante mais alto Ele é digno então Cante mais alto Na presença de inimigo Cante mais alto Mais alto que os inimigos Cante mais alto Canções são ervas para mim Cante mais alto 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 Algo e mais alto o meu corpo girar Assim mais a fé se levantará A morte é vencida O rei vem a estrela Levanto, aleluia, disse o Senhor Você pode levantar as suas mãos Vamos balançar mãos de louvor, de aleluia Em ser o louvor do teu povo, Senhor Independente das circunstâncias, Ele sempre te entrou Levanto, na presença do inimigo Mais alto que os filhos Que lindo, Macapá! Canções são lágrimas para mim O céu vem guerrear comigo Canções são lágrimas para mim Que lindo, Macapá! Por que ele vive, posso perdoar, por que ele vive, posso perdoar, por que ele vive? Pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, mas eu pensei, mas eu pensei. Pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. E deixe aquela fé confiante do início reestivar dentro de você. Estamos aqui para abençoar a sua família. Pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Pensei, eu sei, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Pensei, eu sei, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Pensei, eu sei, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Pensei, eu sei, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Aplauda a lei do Senhor que é perfeita Seus mandamentos não são pernosos Não dá pra brincar de esconde, esconde o pibes Não dá pra viver longe do Senhor Não me toca de cura, viola, viola Não precisa ver nos caminete Não dá pra correr, refugido se vai voltar Mas tenta ser, refugido se todo mal Jesus é meu amigo sem igual Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal Eu sou amigo de Deus Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal Eu sou amigo de Deus, diga! Um amigo de Deus é inimigo do mal Um amigo de Deus é um crescedor Um amigo de Deus é inimigo do mal Eu sou amigo de Deus Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal Eu sou amigo de Deus, diga! E princesa, venha aqui hoje, Macapá! Cante pras princesas da sua vida, filhas, mães, esposa Cante pra sua irmã, pra sua colega aí do seu lar Lembra do seu valor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Deseitou Cada detalhe Me toca de novo Vocês! Acredite nisso Eu sou amigo de Deus, diga! Estende a sua mão Presta a princesa perto de você E declare a ela Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Não deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Eu sonho com você Eu sonho com você Eu sonho com você Você é linda Refeita os olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Alguém jamais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Aplausos 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 do Pai Aliás Aplausos do Pai Aplausos do Pai Aplausos do Pai Aplausos do Pai Você também, meu amigo Precisa ter o seu coração E seguir o amor de Deus Sempre em caldo a Jesus Pra lá, vamos juntos? Grande É muito grande É tão fundo É maior que o mundo Mas se entrega-me lá dentro Do coração de quem Sempre é o Salvador Seu perdão vai além do céu Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Foi no alto de um monte Que levantaram a cruz Muita gente se reuniu Para ver Jesus Enquanto uns xingavam E diziam pra Ele descer Ninguém entendia o que Ele tinha vindo fazer Por quê? Por que me amou tanto assim? Jesus se entregou pra morrer por mim Sentiu toda a dor Que eu deveria sentir Na cruz Jesus namorou até o fim De repente De repente o céu escureceu E a terra tremeou As pessoas viram que Ele era o Filho de Deus Enquanto estava ali sofrendo Jesus declarou Que tudo estava terminado A força do pecado A força do pecado acabou Ele conseguiu Ele conseguiu Destruiu a maldição A missão cumpriu Ele cumpriu Derrotou o mal E agora E agora As pessoas Podem ser livres Podem ser felizes É só crer em Jesus E no poder da cruz Por quem me amou Por quem me amou Por quem me amou Jesus se entregou Pra morrer por mim Sentiu toda a dor Que eu deveria sentir Na cruz Jesus me amou Jesus me amou Por quem me amou Tanto assim Jesus me amou Por quem 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 me amou Eu te perdi Eu te perdi Receba esse amor E condicionou Eu te perdi Por quem me amou Por quem me amou Ele me amou Ele me amou O seu amor Ele me amou 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 Ele me ama É um oceano, estamos afogando Afogando aqui no rio E o céu se une à terra como um beijo apaixonado Meu coração dispara, meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder Comer sentimentos quando penso Que Ele me ama Ele me ama Ele me ama Me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Queremos mergulhar O que eu quero é Jesus Mas temos a vontade em ti Há Deus pertene em ti Que tudo a nossa vida Eu não tenho tempo pra viver Comer sentimentos quando penso Que Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Me ama Ele 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 me ama Cristo Te amo Cristo Te amo Cantamos Te amo A vida só faz sentido A vida só faz sentido Contigo Contigo Nada mais faz sentido Nada mais faz sentido Sentir Jesus Tu és o centro de tudo Tua palavra sustenta a própria vida Trai o universo Tu és todo o Senhor Tudo foi feito por Ele Para Ele Se existimos Oh Jesus Enquanto você Enquanto você Andar em círculos vazios Procurando outros motivos Não vai encontrar Mas se você olhar Para o centro da história Para o centro de tudo Está Cristo Ele é a razão de existir Ele é a razão de viver Ele é a razão de morrer Ele é mais do que o ar que eu respiro Será que você pode erguer as suas mãos bem altas E se refer a Ele Dizer Distante de Ti, Senhor Não posso viver Diga, rei Não vai aprender De ti Não vai aprender Aleluia Um coral De todas as igrejas aqui De Macapá, da região Sem placa Sem outro nome Além desse nome soberano Esse nome que traz vida Esse nome que traz cura É o nome de Jesus Oh, sem Ti Não vale a pena Escutar o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Volte pra Ele Preciso de Ti Mais do que tudo Se eu tenho a Ti Eu tenho tudo, Jesus Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Não vale a pena Existir Escutar o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti, Senhor Descante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Existir Escutar o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Sei que eu quero beber de Ti Quero beber do Teu rio, Senhor Sacie a minha sede, clave o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero, eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Fui hoje aqui, Tu és a fonte, Senhor Quero beber do Teu rio, Senhor Sacie a minha sede, clave o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Vem, eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Só Tu és a fonte, Senhor Só Tu és o nosso rio Tu és o rio, Senhor Quero de Suas mãos exalte Sua fonte Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Receba a vida, receba a vida Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Levante Suas mãos, brinca o que diga a Ele Só Tu és, Tu és Tu és o rio, Senhor A fonte, Senhor A fonte da vida, que me encontrou A fonte da vida, que me encontrou É o rio, Senhor A fonte da vida, que me encontrou a fonte da vida que me encontrou e o dom de Deus o Cristo e o Senhor tu és a fonte Senhor Jesus tu és o rio o Senhor passa por aqui passa curando os enfermos se você tem alguma enfermidade no seu corpo ou na sua alma coloque a mão no seu coração coloque a sua mão se você pode no lugar da sua doença se você tem alguém enfermo que ficou em casa ou quem sabe no leito de um hospital levante a sua mão representando esta pessoa e nós oramos agora passa por aqui correntes divinas correntes de cura os dons de cura se manifestem adorar vem correntes de cura o sangue e dame-se uma corrente que não parou de jorrar daquela cruz e que chega a ter que agora leva-se o sangue o sangue o sangue o sangue o sangue todas as doenças todas as enfermidades está escrito ele foi ferido e morrido em nosso lugar e pelas suas feridas fomos arados receba a sua cura pelas chagas de Cristo pelo sangue derramado e receba receba seja cuidado de depressão doenças no cérebro no sistema nervoso todas as enfermidades todas as enfermidades de cura hormonal nós declaramos repreendemos em nome de Jesus todas as doenças no seu aparelho reprodutor e fertilidade homens e mulheres sejam férteis que venham os filhos que venham a herança do Senhor para os servos do Senhor que venham que venham que venham a provar dos dias Senhor daqueles que já receberam a sinergia de morte confunde os médicos trazendo glória ao teu santo nome câncer nós te amaldiçoamos que esses tumores sequem que esse organismo seja completamente limpo limpo o sangue seja limpo medula seja limpa seja tocada reativada tiroide todos os aparelhos desestivo respiratório todos os sistemas imunológico todo sistema de circulação na sua musculatura nas suas veias nas suas juntas nas suas vértebras ossos toda a sua pele seja limpo joelhos deixem os tornozelos braços ombros pescoços forças que o povo de Deus seja presenteado nesta noite uma visitação celestial anjos que trazem remédios do céu nos visitam nesta hora que o povo de Deus que o povo de Deus Receba dele o que você precisa Tu és o rio, Senhor É caudaloso Ele tem abundância, recursos ilimitados Tu és a fonte É paz, é perdão É libertação de algum vício De alguma corrente das trevas que te prendia Aí no seu lugar, beba dessas águas Tu és a fonte, Senhor Pra responder a alianças Tu és o rio, Senhor Cura casamentos, Senhor Cura casamentos, Senhor Cura famílias Tu és a fonte, Senhor Pais e filhos, e filhos e pais Sara, terra de Macapá Sara, o Amapá Sara, o norte do Brasil Convertendo o coração de paz a filhos Filhos, a paz nessa noite Cura a terra desta cidade, Senhor Tão assolada, Deus De geração em geração Nós declaramos que é chegado o tempo de cura Para a nossa nação É chegado o tempo de cura Para o norte do Brasil É chegado o tempo de cura Para o Amapá É chegado o tempo de cura Para o Amapá Se você veio de outra cidade Diga, é chegado o tempo de cura Para a minha cidade Nós declaramos que cada um de nós aqui Sairemos dessa noite Marcados por uma unção de restauração E um processo lindo e novo Rompe em sua vida Oh, como o sol vai nascer daqui a algumas horas Nós declaramos que o sol da justiça Vai nascer Vai nascer nesta terra Vai irradiar Vai tomar conta de tudo Vai trazer a sua luz Aonde há trevas Aonde o Senhor ainda precisa entrar Por meio de seus embaixadores Por meio de seus filhos e filhas Aonde o reino do Senhor ainda não transformou Nós vamos ser esses agentes Amém? E eu queria pedir especialmente Para o Isaac orar Representando cada jovem Cada adolescente Criança Cada filho e filha aqui Porque nós pais Quantos pais Avós Tios Estão aqui Aleluia Nós já abrimos um caminho Mas vocês vão muito além Vocês vão muito além Vocês vão muito além E nós profetizamos que a igreja do Senhor Nesta cidade Nesta terra Vai transbordar Para a direita Para a esquerda De jovens O movimento de jovens A nova geração Indo além Novas estratégias Nova unção Nova sabedoria Novos recursos Quebrando paradigmas Mas sem perder Essa conexão tão importante Pais e filhos Filhas e pais Nós colocamos a vida De cada jovem De cada adolescente De cada criança Nas tuas mãos Pai E aqui como corpo de Cristo Nós declaramos Que essa geração Não é uma geração perdida Que essa geração É uma geração Do avivamento Porque nós vamos ser Bons mordomos Dos frutos Que a geração passada deu E porque nós somos Bons mordomos Nós vamos multiplicar Porque o avivamento Não vai morrer Na minha geração Mas ele só vai crescer Ele vai crescer Como um fogo Em uma mata seca Nós vamos queimar E nós vamos crescer O avivamento Vai alcançar nações Vai alcançar continentes Vai alcançar o mundo E agora eu declaro Para os filhos Que estão fora de casa Os filhos Que fugiram de casa Que esses filhos Vão voltar E os pais Vão ter os relacionamentos Juntos com os filhos E relacionamentos Restaurados Com os filhos E filhas Eu declaro Que a minha geração Não é uma geração Viciada Minha geração Não é uma geração Presa Mas a minha geração É uma geração Apaixonada Por Jesus É uma geração Que queima Por Jesus É uma geração De adoradores Uma geração De intercessores É uma geração De missionários E agora eu declaro Pai sobre a vida De cada jovem De cada adolescente Se você é jovem Se você é adolescente Criança Levante suas mãos Se tem um adulto Perto dessas pessoas Vocês podem limpar As mãos sobre eles Em nome de Jesus Porque essa é a geração Que vai cumprir o índice Essa geração Que vai para as nações Do mundo E nós vamos levar A mensagem do evangelho A mensagem da cruz E nós vamos levar Esse avivamento Amém? E agora eu quero Que vocês repitam comigo Senhor Deus Eu estou pronto Para viver Os planos do Senhor Para mim Eu largo Tudo aquilo Que não vem do Senhor E eu volto Os meus olhos Para o trono Para Cristo E eu vou viver Uma vida Perante o Senhor Em nome de Jesus Aplaudam ao Senhor Aleluia Aleluia Eu também quero Fazer uma oração Por você Que chegou aqui Nessa festa Tão linda É um mês inteiro Que a cidade celebra Mas hoje É uma festa Diferente É uma festa Que não pode acontecer Só aqui na terra A Bíblia diz Que é a festa No céu Quando um pecador Se arrepende E nós queremos Fazer festa Na terra E no céu Nesta noite Amém E se você hoje Quer entregar A sua vida a Jesus E reconhecer Que você precisa De um salvador Que você não pode Salvar a si mesmo Que foi por sua causa Que ele morreu Naquela cruz Que era o seu lugar Que ele tomou Se você confia Nele para te dar Para te dar a vida eterna Se hoje você quer Mulher Deus te abençoe Vamos aplaudir Quantas mãos estão se levantando Diante de Deus Nesta hora É noite de salvação Deus te abençoe Deus te abençoe Mais alto Igreja Aplauda Vamos fazer festa Junto com os anjos Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Em todo esse lugar Há mãos levantadas Senhor Nós abençoamos Cada pessoa Com a mão erguida O que quer que tenha acontecido Que tenha afastado Da comunhão Do teu povo Da igreja Senhor Traga cura Que cada pessoa Possa encontrar Um lugar de acolhida Um lugar de Crescimento Um lugar de aprender Os teus caminhos Senhor Aqueles que hoje Fazem essa decisão Pela primeira vez Muito obrigada Deus Porque a tua palavra Promete que os seus nomes Estão sendo escritos No livro da vida E do Cordeiro E naquele grande dia Estaremos juntos Com uma multidão Muito maior Do que essa Uma multidão Sem fim Uma multidão Que ninguém pode contar De todas as tribos Povos Línguas e nações Diante do trono E nós queremos Vê-los ali Conosco Senhor Muito obrigada Deus Abençoe cada igreja Aqui representada Se você é pastor Levante sua mão Vamos abençoar os pastores Cada líder da igreja Você é diácono Você é líder de louvor Líder de mulheres Dia jovens Professor na escola Das crianças Nós abençoamos Cada pessoa Que serve nas igrejas Aqui de Macapá E região Qualquer que seja A sua função Senhor Renova as forças Daqueles que se dispuseram A servir o teu povo A crescer o teu reino A tua palavra Diz rogar É o Senhor Da Seara Para que envie Trabalhadores Para a sua colheita Que eles possam Se tornar Milhares De milhares De líderes Movidos Por esse amor Nós abençoamos Cada igreja Aqui Declaramos Que um novo Tempo Vai romper Sobre o mundo Espiritual Desta cidade Depois desse Ajuntamento Santo Na tua presença Abençoamos Esta cidade Abençoamos O governo A prefeitura Que preparou Esta festa Nós declaramos Que não existe Um trono Acima do teu Trono Senhor E tudo se submete Ao teu senhorio E que Macapá Prospere E que Macapá E Amapá Todo o estado Toda a região norte Se transforme Num testemunho De soluções Ah De recursos Liberados De riquezas Escondidas Sendo reveladas E como diz A tua palavra Dá-nos o governo Do justo Porque quando o justo Governa O povo se alegra Quebra o suco Senhor Quebra Senhor Toda a cadeia Espiritual Geracional Lava-nos Com teu sangue Sobre toda a história Desta região Passa a tua mão Ensanguentada Jesus E escreve Com as tuas palavras Um novo tempo Em nome de Jesus Amém Selado está Vamos aplaudir O Senhor Por tudo o que Ele já fez Mas você pode dar Prados Por tudo o que Ele ainda Vai fazer Exalte o Senhor Dê palavras de louvor Dê palavras de honra Dê palavras de adoração Um único digno Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas E tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Os homens aqui Agradeçam Eu te agradeço Meu ser Deus Eu te agradeço Levante suas mãos Te agradeço Te agradeço Por me libertar E salvar Por teu munido Em minha vida Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Meu ser Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Música Te agradeço Te agradeço Te agradeço De novo De meu Cordeiro Que foi morto Santo, santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Está vestido De árvores Som de trovão Luzes, relâmpagos Louvores, honra e glória Eu sei porque é pra sempre Amor e do Rei Eternamente Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que ela e ele Agir Com a criação eu canto Louvores ao reino dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Com esta floresta linda Com a Amazônia Com a criação Amazônia 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Guiar o rei a te vir Ele vem Viva-se o meu amor Onde as mãos cantam-nos Todas as mãos cantam-nos És tudo para mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo 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 Poderoso Que era e a te vir Digo de receber a glória A honra e o louvor Santo 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 Poderoso Que era e a te vir Digo de receber a glória A honra e o louvor A honra e o louvor Dia e noite Sem cessar Nossa voz Subirá Tigno é o Cordeiro E Tigno é o Cordeiro Dia e noite Sem cessar Nossa voz Subirá Tigno é o Cordeiro E só Tu é o Cordeiro E só Tu é Senhor Só Tu é Senhor Exaltado 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 Acima de todos Exaltado Exaltado Para sempre Oh Senhor Em nossas vidas Seja exaltado 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 Dê a Ele Em lugar de honrar Exaltado Oh Senhor Vamos levantar as mãos E consagrar Exaltado Que todos os cantos Dessa cidade Onde existe um altar Cada lugar de festa Cada lugar em que nomes São levantados Se prostrem Se curvem A único trono Eterno Inábalável A único trono Eterno Inábalável Exaltado Acima de todos Exaltado Único Único digno De receber Glória Em cada casa Seja para Ti O altar Senhor Oh Senhor Aplauda Aplauda o Rei dos Reis Aplauda o Senhor dos Senhores Que breve voltará Para receber Tudo diante Dele Nos Seus pés Nos Seus santo trono Aplauda o Rei dos Reis Aplauda o Rei dos Reis Aplauda o Rei dos Reis Pra sempre Pra sempre Aplauda o Rei dos Reis Aplauda o Rei dos Reis Aplauda o Rei dos Reis Glória pra sempre Amém Glória pra sempre Glória pra sempre Deus abençoe o Macapá Tava com saudade Até a próxima Beijo Obrigado Legenda por Sônia Ruberti E... S... Quem gostou de Diante do Trono Faz barulho Que show maravilhoso Beijo 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 E filho de Deus E filho de Deus Valeu Jorge Amado por Deus Sou filho de Deus Amado por Deus Sou filho de Deus Amado por Deus Obrigado a toda a equipe da Loco Produções Amado por Deus Obrigado minha amiga Mara, dividiu o palco hoje comigo Obrigado Jorge, Papai Noel Aumenta o som, que tá lindo O Deus Amor É bom Demais O Deus Perdão Me alcançou A tua luz Ganhou A mim Me deu Fornou E filho de Deus E filho de Deus Sou filho de Deus Amado por Deus Eu sou filho de Deus Amado por Deus Eu sou filho de Deus Amado por Deus